Música Pegamos um bruto aqui galera, vamos ver o que é A água tá bem fúria, mas veio com a intenção de pegar piar, o piar para, mas o negócio tá tenso aqui hein Música Só perdi coro Vamos ver o que vai vir Peguei uma Ó Tamanho do mandizão, de brinde velhinha do outro caetilo aqui ó Mandizinho bruto Tirar ele e vamos pescar mais galera Nada pontinho da varão ó Vamos ver Pequeno galera, certeza que a mandia é um peixinho pequeno ó A água tá bem suja, tá ruim pegar piar, mas pelo menos puxando tá doidado Tãozinho no trem Tãozinho no trem Ó Outro mandiga Tá em festeira de mandiga galera Simbora, é o que tem, vamos pegar Pra cima O trem Ô Agora parece que entrou um bruto hein galera Esse aqui não é pequeno não, vamos ver Ó Vamos trazer o bichão aqui A água tá suja, mas tá dando bom Tá pegando bastante até Tamanho do agapé que tá descendo Ó o bichão não vindo rodando ali, ó Tamanho do mandizão, ó Mandizão ajeitado Ó Isso aqui já dá um frito, galera, ó Trenzão Não é nada, galera, o tamanho do... Ó Tamanho do peixão Na água suja O bichão já tá brincando mais por esporte também Eu vou soltar isso aqui, galera Vamos lá atrás, vou levar os mandizinhos só pra fritar Esse bichão aqui, ó Soltar, vai pra vida Soltar o bichão e bora pescar Ver se entra um peixe melhor, galera Sim, bora Ó, galera bruto Ó lá o baiano Baiano? Sim, galera Brinca Era o que tava no meu anzol É piranha? Ó o bichão Ó o bichão Não liga Ó o bichão É bruto Vai ter peixe bruto na ponta da linha E a varinha bebê no ar Acho que é piranha que comeu o anzol meu, não é? Que piranha... Ó o bichão . 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 Está quase Está igual ao meu aquele guia Chegamos na rampa agora galera da unhada, subiu bem mais Está subindo o trem Os cara que deixou o carro ali, esses cara não vim logo, estava ficando tudo embaixo da água Partiu embora porque senão não vai dar nem para passar na estrada Mas a gente está subindo Olha o trem aí, pão de pesca Subindo tudo aí Para cima, fique com Deus, até a próxima pescaria Fui Olha o tom de carro aqui galera, os caras estão desembarcando Tudo indo para cá Olha o pescador de piranha Ele é bruto, pega bandido Coitado Você não tem básica de bandido que você sabe cuidar da água não É né, e comer os piranha que você pegou você não quis né Foi comer meus mandio que eu peguei As piranha surda que eu estou de lado lá na panela E tem carro ali ó Uma filha de carro galera, mais um quilômetro de carro aqui ó Não dá para descer na rampa, os caras estão descendo aqui ó Para cá aí É, é 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 E aí